Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bom, vamos continuando com Life is Strange, episódio 2. Tem um idoso que esse cara aqui. Se esse cara é idoso, minha avó, é um defunto, né? Porque, porra... Beleza, vamos lá. O cara tá muito louco, mano. Salve a nossa cidade! Vamos lá, vamos dar aqueles panfletos, vamos olhar os panfletos. Olha só esses flyers. É tão triste que ninguém irá lê-las. Eu li, tá? Restaure a força vital de Arcadia Bay. Salve a nossa Bahia. Chega de sobrepesca em nossa Bahia. Não sei porque eu li assim, mas enfim, vamos lá falar com o mano que tá com a mão no saco, tá coçando. Bom dia. Parece que você está pronta para encontrar algum peixe sério. Eu desejo, jovem jovem. Arcadia Bay não é a mesma cidade que eu cresci. A cidade mudou muito? Ah, você se virou bem em seu próprio barco. Vamos ver. Seu próprio barco, você se virou... Vamos ver. Esses caras estão causando na cidade inteira, velho. Esses caras estão causando na cidade inteira, velho. Você conhece eles? Muito bom para o meu tipo de trabalho. Eu conheço eles por seus ruins. Vamos não se sentar, Cast. Eu ouço o peixe chamando de Bali High. Nunca esqueçam de que os velhos pesquisadores nunca morreram. Nós apenas olhamos dessa forma. Eu gostaria de aprender mais, mas eu tenho que ir. Feliz de peixar lá. Maravilha. Mais um. Vamos dar uma explorada aqui. Será que dá para atravessar a rua? Acho que não. É, pois é. Porque eu pensei... Olha, dá para entrar aqui. Que legal. Eu acho que dá. Não, eu não quero ir lá. Tá, ela não quer. Se ela não quer, quem sou eu, né? Quem sou eu para reclamar. Mas eu gosto... É bom dar uma explorada. É sempre bom, velho. Você conhece mais do mundo do jogo. Eu gosto bastante. Tem gente que não gosta de vocês. Mas, gente, o mundo está aqui para ser explorado, velho. Aí, olha que legal, mano. Posso ler o jornal. Vamos ver. Aí, olha. Os meteorologistas estão perplexos com a neve. O Serviço Nacional de Meteorologia não encontrou nenhuma explicação conclusiva para a neve que caiu inesperadamente em Arcadia Bay Oregon esta semana. Hum, e esse mano aí? Vamos ver. Quem que é ele? Qual que é o nome? Homem. Ah, tá. É um homem apenas. Desculpe, senhor. A neve foi estranha. Vamos falar. Ah, Rachel Amber? Você quer dizer Rachel Amber? Eu acho. Eu acredito que ela fugiu porque ela estava cansada. Quem não estaria aqui? Hum, interessante. Vamos ver o que mais. Opa, tem uma mina ali. Aqui, ela não vai querer ir. Não, eu não quero ir lá. Sabia! Então, vamos falar com a mina lá, que parece uma mendiga. Depois, já posso entrar no... Nas duas baleias. Quer dizer, uma baleia por enquanto, duas em breve, né? Oh, dá para eu vir aqui atrás? Será? Que legal, dá para eu explorar tudo, velho, que tem por aqui. Muito bacana. Eu adoro o jogo aqui. Tem um cachorro ali, dá para eu tirar uma foto aí, ó. Que legal. Au! Não, que bela foto, né, velho? O hacker, o cu do cachorro, a foto, velho. Ótima foto. 10 de 10. Eu postaria no Instagram. Deixa eu ver. Aqui, ó. Mas aqui são as fotos que eu poderia ter tirado, será? Ó, dá para eu tirar a foto até daqui, ó. Não tirei, preciso tirar. E tem uma arma aqui, cai de foto de uma arma aqui ali, caralho. Vamos falar com a sem teto. Olá. Oh, olha você. Um bom exemplo de jovem. Eu acredito que você é um aluno de senhores. Sim, eu vou para a Academia Blackwell. Eu poderia dizer que você é uma jovem jovem. Eu conheço tudo sobre Blackwell. E essa cidade. Tá. Agora, Joyce Price. A Acadia Bay, eu vou perguntar a família, vai. Eu acredito que você tem fogo na família Prescott. Essa toda a família é fogo. Eles ontem feito coisas boas para a Acadia Bay. Esses dias são mortos. Como qualquer coisa no seu caminho. Eu conheço alguém que está sendo atendido por uma Prescott. Então você seja o seu guardião, anjo. Porque nada vai no caminho da família. Especialmente não da lei. Ah, peraí, eles ownam a sua escola, Blackwell. Quanto. Quanto tempo você viveu na Acadia Bay? Um mil anos. Eu passei por as mesmas mudanças que a cidade. Ah, quais mudanças, o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu com você? O que aconteceu com eu? Às vezes você começa a sair e a vida se tornou a forma de errado. Eu me casava mal. Ficou erros. Ficou errado. Ficou errado das minhas salvagens. Perdi a minha casa. E agora, eu morro aqui. Eu me desculpe. Onde Joyce e Price agora? Você deve saber a Joyce e Price do Two Whales diner. Ela me alimentou mais do que a minha própria família. Eu era uma filha da sua idade, que sempre estava em problemas. Ah, casada com um verdadeiro diabo. David Madison. Chloe, eu vou falar... Ah, vou falar da Chloe, vai. Você conhece a filha de Joyce? Uma filha bonita. Ficou errado. Eu sempre vi ela e o seu lindo amigo, uh... Rachel, por perto do lado. Você conhece alguma coisa sobre Rachel Amber? Aquela garota perdida? Eu sei o que ela está perdida. Eu sei que ela estourou aqui um pouco. Às vezes eu veria ela caminhando, toda por ela mesma, profunda em pensamento. Tô jovem e bonita para parecer tão preocupada. Você conversou com ela, ela estava sozinha? Você conversou com ela? Uma ou duas, ela me conversou com ela. sobre problemas na escola. Eu queria ser uma modelinha na Califórnia. Ela sempre estava distante. Mas, legal. Eu prometi que a coisa pobre seja tudo bem. Mas você não pode salvar todos. Eu tenho que ir agora. Tchau. Tchau. Você viu como, explorando, você vai, né, pegando mais do mundo do jogo, da história das pessoas. Então, eu vou olhar tudo! Hum, desculpa. Beleza, agora eu posso... Ah, deixa eu ver se eu consigo tirar a foto. Olha lá, ó. Tá, mas, mano, falou pra tirar uma foto. Não era, não era ali que dava pra tirar uma foto? Tava mostrando uma foto ali da baleia, velho. Olha o tanto de bicho que tem ali voando, velho. Ali, ó, placa. Ah, lá! Quando o cara tem olho pra fotografia, né? O cara vê, assim, o ângulo. Não dá, não dá, não dá. Foda que a menina é fotógrafo e tem uma polaroid, né, velho? Puta merda, que bosta de vida deve ser a dela. Vamos lá. O brilhãozinho... Bem-vindo ao Panstates. A personal development convida você a viver nos bosques. Casas de luxo a preços acessíveis. Florestas, oceanos e a vista do farol. Em breve mandamos... Mano, eu moraria muito fácil nessa cidade, velho. Sei lá, mano. Sei lá, parece uma cidade... Nossa, sei lá, mano. Sei lá, mano. Sei lá, parece uma cidade... Nossa, sei lá, mano. Tá, anual... Belém e eu amei a foto. Ah, e feliz Halloween. Mano, muito... Sei lá, eu não gosto de cidade pequena, mas sei lá, não moraria. Vai, passando umas férias aqui. Vamos falar com a polícia. Estou com fome. Vai, beleza, amigo. Roubaram a minha fome aqui, mano. Manda cá... Não, 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 não. Estou com fome e pensando sobre o que comer. Isso é um problema real no Two Whales. Eu nunca posso decidir. Joyce é pão de pão ou grilhado mac e chees. Cheeseburger, né, amigo? Joyce e Chloe David, hum. Vamos dar um David aqui. Eu acho que vocês são amigos com David Madsen. Ah, eu não ia usar essa palavra. Nós nos conhecemos. Por que você me pergunta? Ah, ele tem má reputação. Vamos dar real. Ele tem uma reputação em Blackwell. Eu tenho respeito por David. Ele serve seu país. Ele encontrou seu colégio em Blackwell. Na estaciona, nós estamos felizes. David está exatamente onde ele está. Não todo mundo pode ser um copo. Então, você conhece Chloe? Infelizmente, nós todos conhecemos Chloe lá na estaciona. Pôr Joyce. Eu só ouvi que ela até se derrubou com o pão em sua sala. Ah, quem te disse? Quem te disse? Isso é muito ruim, isso não é bom, tá? Ah, quem te disse? Eu não ouviu isso na estaciona. Joyce disse que o Whale é amigo de Chloe, mas... Eu muito pergunto isso. Joyce não te disse quem? Ela não. Eu tenho medo de eu ir arrestar alguém, como se eu fosse. Eu só digo que o perigo de ela não se derrubou de Chloe, ou se não. Eu estou brincando. Além disso, David Madsen está assistindo. Ela é uma amiga de sua? Ah, eu conheço ela. Eu conheço ela. Então, você sabe que ela é uma pessoa para nós. She can be, but she can also be a good friend who shows up when you need her. Sounds like you're a good friend. I wish she would be a great daughter and not cause Joyce so much stress. Joyce. How well do you know Joyce? I know her delicious grub. Everybody at the station comes here. We take care of this place like it's our own kitchen. And Joyce, like she's our... Our mother. I have to go now. Enjoy your breakfast. By the way, one thing I can tell you for certain is to stay away from that RV outside. I usually stay away from sketchy parked vehicles. Why is policy? The guy who lives in it, Frank, is pretty sketchy himself. That's all I can say for now. I should finish up my coffee and get the work. Uma coisa eu vou falar. Esse episódio 2, comparado com o primeiro, tem muito mais coisa pra fazer, mais pessoas pra conversar. Tudo bem, o primeiro foi mais apresentação, assim, na introdução ao jogo. Mas esse daqui tá bem mais aberto, assim. Eu tô gostando muito. Eu tô gostando muito. Lanchonete to Wales, prêmios de pescaria vencedores do mês. Salmão Rei, pescado por Rich Conrad. Truta arco-íris, pescado por Andy Berry. Esturjão Branco, pescado por Dick Webber. Interessante. Dá pra eu mudar a música? Uou, Ken Keezy com Joyce? Para a Joyce, o Euremberg é a melhor vibe em Oregon. Sem mais. Hum, vamos tocar de música. Melodia com banjo. Ou melodia com guitarra. Ah, não quero mudar de música. Como é que eu cancelo? Tá tão gostosa essa música? Ah, tá. Pode ser uma música caipira. A nossa família nunca foi bem assistindo. Dá pra eu sentar? Dá pra eu sentar? Dá pra eu sentar pra esperar a Joyce, então. Dá pra eu falar com ele? Eu acho que ele não vai querer falar. Tudo está. Não tem tudo aqui dentro de uma visão? Eu não me importo com seu tom. Você soa como Joyce. Como a Joyce soa? Bossy e smartass. Como você. A Joyce é demais. A Joyce regula. Eu quero ser exatamente como ela quando eu cresci. Parece que você está no caminho. Eu venho a essa pesquisa por três anos. E a Joyce me dá uma merda como ela vai fora de estilo. É assim que ela se torna. É por isso que eu hermoso em todos os momentos. Bom. Eu não posso esperar para ver você flirando o bacon grisado em um diner quando você cresce. Exatamente como a Joyce. Agora, me desculpe. Quando eu voltar para o meu café. Desculpa aí, amigo. Dá pra eu falar com a Joyce? Joyce! Joyce! Eu falei isso pela Joyce. Era pra eu falar com a Chloe, mano. O quarto da Dana? Ah, isso que você acha. Isso é o que você acha, meu amigo. O que é, Justin? Estou me arrumando de café antes de eu cortar a classe e destruir algumas ruas. Caralho, amigo. Você que estava afim da mina? Você está me fazendo fotos? Eu sempre estou fazendo fotos. Eu sou uma câmera. Você me pegou, Max. Claro que eu estou cozinhada. Então eu vou rirar em qualquer coisa. Você deveria estar estudando, garoto. Então, onde está tudo o seu trabalho na escola, garota? Na escola. Falando de buzz, eu vi o seu irmão, Trevor, separei do quarto da Dana. O Trevor finalmente me disse sobre ele e a Dana acostumados. Ele conseguiu isso, então eu não vou perder. Até mais, Max. Você encontrou alguns grandes hoje? Se eu encontrou muitos grandes hoje, então claro. Eu encontrei muitos grandes hoje. Agora, deixe-me morrer sobre meus erros. Olá a você. É um dia tão bonito, hein? Oh, sim. Vai ser um dia super lindo. Encontre seu almoço, hein? Kate e March, te amo muito. Dê descarga antes de mijar no chão. Esse grafite tem sido aqui por sempre. O que está escrito aqui? Eu quero não me comportar. Rachel Amber me deve um boquete. Sim, está escrito isso. Dá a escrever ali do lado. Tua mãe também. Genial. Ah, dá para tirar uma foto daqui também, mano. Vamos tirar então, né, velho? Ah, eu tenho um Bambi na camiseta. Que lindo. Mais uma fotinha marota. Caramba, a menina devia um boquete para o cara, velho. Puta merda. Opa, absorvente. Eu não preciso disso. Ah, não. Arcade é gay, sucks. Tá, foda-se. Eu não gosto de gay. Era camisinha? Eu não sei o que era aquilo. Eu não olhei. Enfim. Vou falar com o caminhoneiro. Com o outro também. Tá, ainda bem que você não quer falar. Porque eu não estava muito a fim de falar contigo, velho. Vou sentar. Como é que eu sento? Gente, eu só quero... Ah, é aqui. Vamos lá. Agora eu posso bater aquele papo gostoso com a Chloe. Se ela chegar. Ai, Joyce. Mano, eu sempre... Eu vou num lugarzinho assim, né? Como é que ela está? Uma linda jovem. Como você está fazendo, Max? Oi, Joyce. É bom ver você novamente. Você parece o mesmo. Hum. Como eu ainda sou uma fotógrafa de dois vozes after all these years. No, like, you still look pretty. Nice save, kid. Você é still smart. Mas eu gostei de você ter sido aqui para ajudar a save Chloe. Ela se ficou burda yesterday, smoking out. Again. Eu sei. Chloe disse que ela era sua irmã. Ela era sua irmã. Ela era sua introdução para o David. Eu espero que você conhecê-la em seus termos. Não com a Chloe. Ele é um bom homem. Ele é só... Sim, eu sei que ele é, desde que você se casou. Mas não seja tão forte sobre a Chloe. É bom que você está aqui. Eu esperava que você possa ser uma boa influência em sua vida agora. Eu vou ser. Eu prometo. Eu sei que as coisas foram difíceis para você e Chloe. Eu me sinto mal que eu não me chamou. Agora, meus caros estão em Seattle e eu estou all alone em Blackwell. É meu carma. Você fez o certo. Você mudou com a sua vida. Eu fiz, depois William passou. E Chloe... Chloe chose to stay angry. Anyway, I hope we see more of you. Chloe needs an old friend again. Joyce, I am so sorry about William. I have great memories of him. I'm glad, Max. That was his gift to us. Wonderful memories. Even if Chloe doesn't understand yet. Chloe understands. She just needs... Time. I know that sucks for you. Oh, she hid all the phases. Expulsion, running away, drugs, bad boys, tattoos, piercings, blue hair. Now she's got to rebel against her stepfather. I see why, I mean. Why? What did Chloe tell you? Well, Chloe texted me that David slapped her yesterday. He feels awful. And he will be punished. But Chloe does push David. And it's not fair. He paid his dues in a war. He does care about her. Along with all the students at Blackwell. Não tem desculpa, eu entendo. Ele está preocupado com a Kate. Vamos ver. He cares about Kate Marsh? David mentioned her, but... I stay out of his business. I won't patrol Blackwell, and he won't cook at the diner. You know? I saw him arguing with Kate. I thought you might know why. Nice try, Nancy Drew. But next to you, there's only one student I'm worried about. And she's not even in school anymore. So, now let's get down to the nitty-gritty. What do you want to eat? I'm going to eat. I'm going to eat a bacon. Bacon, né, man? I was dreaming about your bacon omelet. Now finish your coffee. Café? É comigo. Termino. Tá quase acabando, man. Beleza, tem um menuzão. Dá pra olhar. Beleza, tem um menuzão. Dá pra olhar. Opa, valeu, moleque. Opa, valeu, moleque. O único que tem que ter mudado no menu são as preços. Caralho, ó o ovos. Ó o moleque de salsicha, porra. Eu queria um cheeseburger, era matinal, velho. Por que que não me deu a opção? Bacon no ponto, porra. Delícia, bebida, chá, salsicha com maçã. Tá bom, né? Beleza. 12 horas. Beleza, deixa eu olhar aqui. Eu amo nerd grafite. O Warren deve ter sido aqui. Beleza, deixa eu beber meu cafezinho. Não, não, ainda não. Deixa eu olhar aqui a janelona. A janelona parece muito misteriosa. Eu gostaria que eu pudesse ficar nesse momento para sempre. Eu acho que eu realmente posso agora. Mas então não seria um momento. Não dá pra tirar foto, não. Então, vamos beber meu cafezão, né? Saúde. Isso é como um 4ª dimensional déjà vu. Eu continuo voltando em tempo. E aí, mano? Quero meu bacon, porra. Bacon! Bacon! Tá, você já falou isso, amiga. Você quer aproveitar quantas vezes a foto do Warren? Para sempre. Eu acho que eu, na verdade, posso agora. Mas então não seria um momento. Aqui, você vai adorar. Ah, obrigado. Eu estou drogando como um bebê. Ainda não acredito que você é uma mulher. Quando eu olho em fotos de Chloe... Ah! Olha ela aí, ó. Você se atrasou, hein, colega? Olá. Você não quer dizer que você não quer ser lexurado. Você só pega uma friazinha de bacon por dia. Você ainda está comendo o mesmo. Outra razão de esforçar essa cidade? O que é essa maldita na caixa? Agora que isso está fora do caminho... Vamos falar sobre sua super-power. Eu não tenho uma explanação. E eu não posso explicar por que eu vi esse tremendo louco-tornado. Vamos, é um dia de dezembro. Eu quero prov que você pode ir ao tempo. Isso tudo está acontecendo tão rápido. Vamos começar logo. Aqui, agora. Eu posso dizer tudo que você tem em sua casa. Você tem visão de x-ray, cara? Eu não sei o que está em minha casa. Vamos ver. Ok, Max. Impressa-me. Puta merda. Aí você nem fode, né, mano? Chiclete, ela não tem cara. Calma, será que dá para eu ver? Dá para eu voltar? Não, não dá para eu voltar. Chave, né, mano? 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 Ah, agora que ela não sabe, né, mano? Vamos ver. Tá, cigarro, chave, cursinho. Calma lá, agora eu volto. Volta, vamos voltar. Não deixa eu voltar. Vamos ver. Tá, chave, cursinho do lindo, lindo, fofo, bacana. Cigarro, moeda e um aviso. Se eu ver aquilo foi estacionado em uma área restrita, maravilha. Tá na mão, velho. Agora eu retorno no tempo aqui. Ai, caralho, quase morri. Vamos lá. Manda para o pai. Cigarros. Ah, mano, aí você quer me fuder, né, caralho? Puta que pariu, amigo. 13 cigarros. Eu smokei muito para ter 13 cigarros. Ok, psíquica, garota. Deixa eu mostrar o que é possível. Oh, porra, eu tinha que contar as porras do cigarro, caralho. Como é que eu ia saber, mano? Não, não, calma lá, mano. Quantos cigarros tem nessa porra? Tá, ursinho. 3, 6, 7 cigarros nessa porra. Quantas moedas ela tem? 1, 2, 3, 6, 9, 10. Contei certo, cara, que vergonha. Acho que contei. Ah, ler. Ah, ela vai perguntar, mano. Puta merda, calma. Puta que pariu, tá? Moedas de 1 centavo, moedas de 5 centavos. Puta merda, ela vai perguntar. Ela vai perguntar, né, mano? Quantas de 1 centavo tem? 1, 1, 1. Então, ela tem, então, 1, 2, 3, 4, 5 centavos. Daí, ela tem 1, 5 centavos. Ali tem 50, mais 50, mais 25. Puta que pariu, mais 30, 5, 6, 7, 8, 85 centavos, eu acho. Se eu fiz as contas corretas, ela tem 85 centavos. E a multa... Tá, foda-se. Vamos lá, vamos voltar no tempo nessa porra agora. Agora eu juro que eu consigo. Agora eu consigo. Vai, 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 agora, agora vai. Tá, primeiro eu vou começar com um cigarro, que eu sei que são 7. Sim, quantos? 7. Beijo. Sim, você tem também chaves. Todos atentos, olhando na TV. Ah, é pra mim mesmo, é um pinguim, aquela porra, não, é um panda, mano. Um panda robótico, panda. Não, não é! Não é ruim, Supermax. É? Ah, era, que susto, caralho. Tá, você tem dinheiro. Um pouco de dinheiro. Claro que eu sou rico, como quanto eu tenho? Ainda bem que eu contei, você tem 86, era 85 que eu contei, então é 86, tá certo. 86 centavos. Isso é certo, eu vivo em Largo, na Arcadia Bay. Eu contei errado, gente. Me desculpe, faltou uma moeda de um centavo, eu acho. Multa de estacionamento. Um ticket de parqueiro, eu me conheço bem. Mas, qual é o tempo exato em que eu fui desfazida? 12h36. Não, foi 10h34, eu acho. 10h34. Viu, minha memória não falha. O que aconteceu? Uma delícia. Uma delícia. Uma delícia. Uma delícia. Uma delícia muito boa. Uma delícia. Mano, eu estou com gordura como a roça. Certo. Eu estou com medo sobre o que aconteceu. Você tem que me mostrar mais. Algo muito mais legal, então eu vou te acreditar sem dúvida. Eu vou prever o futuro. Não, não. Agora, pregunte a tudo que acontece nos próximos momentos, para que você possa desfazer a Chloe com seu poder louco. Você derrubou outro copo? Sério? Não refil para você. Ssh, agora eu vou pegar essa chamada e deixar meu café. Ei, onde está meu parceiro? Puta que pariu. O parceiro vazou. Tá porra, mano. Aconteceu muita coisa. Puta merda. Isso é fodeu. Caralho, aconteceu muita coisa, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Puta merda. O policial derrubou o copo. Não, não, não. É o caminhoneiro, deixa o copo cair. Aí. Isso. Sua mãe também manda um tchauzinho, né? Depois. O policial recebe um chamado e seu parceiro vai embora. O policial recebe um alerta de emergência no seu rádio e seu parceiro no carro vai embora sem ele. Isso. Vamos ver como isso vai acontecer. Agora, o Justin e o Trevor brigam e a Joyce os incentiva, mano, ué? E a Joyce bate nele, hã? Mano, ela os incentiva ao quê? A ir pra fora? Ou os incentiva a brigar? Não, ela os separa, né? O Justin e o Trevor estão lutando e a Joyce bate-a. Sim, você ainda precisa me dizer um evento mais, Max. Você bateu outra copa? Realmente? Não refeiço para você. Agora eu vou pegar essa chamada e deixar minhas brancas. Onde está o meu copo? Agora o próximo evento, que eu, né, falei. A louca foi no banheiro. Ela dá tchau pra todo mundo. Pensei que eu... Tá, e o negócio quebra. Maravilha. Maravilha. Ah, essa é a minha história. Essa é a minha vida. Vamos lá. Perfeito. Aí, vai. Vamos lá. Já vou pular tudo. O caminhoneiro desse copo cai e a Joyce fica brava. O que acontece depois, eu te digo. O policial recebe uma chamada e o seu parceiro vai embora. Cara, isso. E eu digo mais ainda. Isso. Agora não dá pra pular que eu não passei. A jukebox fica louca e uma barata arrastei janela. Não! Eu não entendo. Eu não vi se tinha pôr uma borboleta no bagulho, mano. É sério. Aqui tinha uma borboleta, velho. No bagulho. Você está bem? Você rompou outra copa? Realmente? Não refilho para você. Agora eu vou pegar essa chamada e deixar o meu café. Ei, onde está o meu parceiro? Mano, é sério que pousou. Eu devia ter falado que uma borboleta pousou no negócio. Porque borboleta é o negócio do jogo, né? Ele começou. Eu estou acabando. Isso é louca. Aí, agora? Sério que vai pousar por uma... Ah, é uma barata, porra! É sério! Como que eu ia ver eu pôr uma barata na máquina? Desculpa, eu errei um. Acontece. Eu já fiz isso, mas, né? Tudo bem. Então, eu volto no tempo. Tá bom, né? Já que ela quer que eu volte, voltei. Agora eu vou falar tudo de novo, vai. Caminhão, não deixe o copo cair. O que acontece? Depois eu te digo. Isso é uma chamada, ele sai correndo. O que acontece? Isso. Aí, agora uma barata, né? A jukebox ficou louca e uma barata arrastei janela. Aí. Agora foi! Pronto bizarro, Max. Mas, vamos ver se tudo acontece, como você disse. Ops! Você rompou outra copa? Oh, muito bom, Moss. Não tem um refil para você. Psh! Agora eu vou pegar essa chamada e levar o meu barata. Ei, onde está o meu parceiro? Você chamou ele. Mas ele tem que ir embora para ir buscar alguns jogadores. Você é um fã. Não se machucou, cara. Pegue o clube de luta fora. Ele começou. Eu estou acabando. Trever e Justin devem ser em amor. Você colocou uma caixa na jukebox? Eu pedi a legenda a Max e a poder por que ela está. Isso não é um toy, Chloé. Eu tenho que ser cuidado como eu uso isso. Escra o que! Claro que é um toy. O melhor toy de qualquer coisa. Você pode ir embora com ninguém com no strings attached, Rewind time e... Boom! É como se não acontece. Eu não tenho tempo. Você não disse isso. Muito legal. É, mas isso vai ficar para o próximo vídeo, porque esse vídeo vai ficar por aqui. Já deu um tempinho até maior do que eu previa. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, provando meus poderes para a Chloe. Foi bem legal. Foi bem legal poder usar os poderes mais abertos, assim. Eu gostei bastante, apesar de eu ter errado pra caralho. Mas acontece. Nos vemos no próximo vídeo. Comentem o que acharam por favor. Até lá. Um abraço. Falou.